Bem-vindos ao canal JD Antenas, vou estar mostrando para vocês aqui, galera, como configurar o receptor Vivências VX10 para a banda C. Sabemos que a banda C está com seus dias contados, não possibilitando mais a partir de hoje. Na verdade, hoje é dia 3 de julho, o dia em que estou gravando este vídeo, e foi dito que a partir do dia 30 de junho não se permitiria mais a habilitação de novos receptores na banda C, sendo possível apenas na banda KU. Um inscrito teve uma dúvida aí perguntando como configuraria este receptor para a banda C. Eu vou iniciar de início o passo a passo de como você fazer essa configuração para a banda C, e mais à frente, quando colocar todos os canais disponíveis, o que é que eu vou estar fazendo. Este receptor que eu estou utilizando aqui, ele não foi ainda ativado, nem na banda C, nem na banda KU. Portanto, eu vou deixar ele na banda C, e vou verificar se já não é mais possível fazer essa habilitação pela banda C, que nem foi falado. Uns dizem que é a partir do dia 30 de julho, outros dizem que é a partir de 30 de junho. Lá no portal de ativação, sathdregional.com.br, diz uma mensagem que está lá falando que era até o dia 30 de junho. Hoje já é 3 de julho. Vamos fazer essa configuração e depois vou estar mostrando para vocês se realmente ele está ativando ainda ou não. Só lembrando que a banda C, ela está, como a gente pode dizer, nos seus últimos suspiros. Hoje foi desativado o canal Canção Nova em analógico. Possivelmente, logo, logo, outros grandes canais também estarão fazendo desligamento de suas frequências no satélite Star 1D2 banda C. Está dando-se um tempinho aí para que as pessoas comprem os seus equipamentos da banda KU, comprem receptor, comprem antena, para irem se adequando a essa mudança da banda C para a banda KU. Nesse mês de junho, completou um ano do início da migração, do início da distribuição dos kits que são ofertados aí pelo SIGA Antenado. Então, já está com um ano esse sistema rodando. Na minha concepção, poderia estar um pouco mais rápido. Mas, como a gente sabe que é Brasil, a gente sabe que vai demorar um pouco ainda. Então, desde maio do ano passado, desde maio do ano passado, que iniciou-se esse processo de implantação da banda C, fazendo essa troca da banda C para a banda KU. Eu me lembro, no ano passado, em maio, entrou os primeiros canais. E já estamos em julho, um ano e dois meses depois, e ainda não concluiu. A gente está esperando várias filiadas do SBT, a gente está esperando as filiadas da Record, a gente está esperando mais outros canais que ficaram de entrar. TV Imaculada, que foi anunciada, anunciaram também que é a TV Acrítica, de Manaus. Até o dia 30 de julho, iria estar entrando na migração no D2, banda KU, mas até agora não entrou. Bem, vamos lá, vamos deixar de papo, vamos deixar de conversa. Você vai vir aqui, primeiro que tudo, em menu. Tem essa chavinha aqui, é menu. Vai apertar em menu. Você vai descer na setinha para baixo, triângulo para baixo, até instalação. Triângulo para a direita, essa setinha para a direita. Vai descer até configuração da antena, no triângulo para baixo. Vai dar OK. Vai colocar quatro números zeros, 0, 0, 0. Vai aparecer aqui, está uma D2, banda KU e a frequência. O que você vai fazer? Vai apertar OK. Apertou OK, vai aparecer D2, banda KU e embaixo D2, banda C. O que eu vou fazer? Vou descer na seta e agora vou dar OK. Apareceu aqui e vai estar aparecendo aqui o sinal mais embaixo. Apareceu o Bip, vou deixar mudo. Agora o que você vai fazer? Você vai dar OK novamente. Vai dar OK. Configuração da antena, já deu configuração da antena. Vamos lá. Agora é o último. Vai vir aqui no último. Último. Vai dar OK de novo. Pronto. Já está na banda C. Não tem nenhum canal. Não tem nenhum canal. Vou apertar novamente aqui em menu. 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 Vou descer. Na setinha para baixo até instalação novamente. Vou apertar na seta para a direita. Triângulo para a direita. E caiu em verificação automática. O que eu vou fazer? Vou dar OK. Vou colocar novamente a senha 0000. Quatro números zeros. Ele vai fazer a varredura de todas as frequências. E quando terminar essa varredura, a gente vai estar voltando com o vídeo para mostrar para vocês os canais. E eu vou tentar fazer a ativação desses canais na banda C. Na verdade, vou ativar Globo, SBT, Band e TV Diário de Fortaleza. São estes canais. Dá dúvida se eles vão ser ativados ou não. Então, a gente vai descobrir na sequência do vídeo. Então, antes disso, galera, eu peço a você que inscreva-se se você ainda não é inscrito no nosso canal. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Deixe os seus comentários. Você teve alguma dúvida sobre uma questão aí? Sobre os nossos conteúdos? Você tem alguma dúvida? Então, você deixe aí no campo de perguntas a sua dúvida. Eu jamais vou desativar os comentários. Você sempre vai poder colocar a sua opinião, seus comentários. Mesmo que a sua opinião seja contrária à minha, mas eu respeito de toda a maneira. Então, você deixe aí seu comentário, deixe seu like, deixe seu joinha. Eu peço a você que compartilhe aí com seus conhecidos, com seus amigos. Vai que esse conteúdo é importante, que vai ajudar os seus amigos, os seus conhecidos. Então, não deixe de compartilhar. A gente fica muito contente, muito feliz, quando alguém deixa aí um feedback falando que nosso vídeo, nosso conteúdo ajudou de alguma forma a resolver um problema, que ajudou aquela pessoa a estar sanando uma dúvida. Então, você deixa aí no seu comentário que na medida do possível e dentro dos meus conhecimentos, com toda humildade, não sou nem um professor, não sou nem um expert, tem pessoas que querem se amostrar e dizendo que é o bichão, que sabe tudo. Olha, eu apenas sei o básico. E o que eu sei, nos meus 12 anos de profissão, eu vou repassando para vocês, que a gente sabe que nunca o ser humano sabe 100%. Ele sempre vai saber até um certo nível e vai chegar um momento em que ele vai ter que aprender mais ainda, vai ter que se capacitar, vai ter que fazer treinamentos, é isso que a gente vem fazendo e a gente vem aprendendo mais e mais, se capacitando, vendo vídeos, vendo reviews de outros colegas de canais. Então, a gente vai sempre tentando melhorar, tentando fazer algo para chegar a um outro nível, a um outro patamar. E na medida do possível, a gente vai estar tirando essas dúvidas conforme forem surgindo. Em breve, a gente vai estar subindo novos vídeos. Esses dias, a gente não teve tempo de gravar vídeos, estou rapidamente fazendo esse vídeo aqui, uma questão que surgiu e a gente está gravando esse vídeo. Mas em breve, eu vou estar fazendo mais reviews sobre o Satimak 5. Vou estar também fazendo review também sobre o Satlink Vivences. Vou estar fazendo mais vídeos na medida do possível. Então, não tive tempo ainda, mas em breve, breve, vou estar trazendo novidades sobre o Elsys Satimak 5. Fiz um vídeo falando sobre a nova parabólica do Sky 43W. Fiz mostrando a degustação, fiz voltando para o D2 Banda KU. E em breve, vou estar com mais novidades do Elsys Satimak 5 no D2 Banda KU. Eu não vou estar adiantando nada, mas são novidades. inclusive a Elsys em seu canal está divulgando aí novidades. Vai ter uma live falando sobre novidades, tanto sobre garantia, vou apenas adiantar isso, sobre garantia, e também sobre uma outra novidade que eles não falaram. Tomara que seja poder utilizar tanto o D2 como o 43W ao mesmo tempo como já se faz no Vivences. é uma novidade que eu venho esperando já há algum tempo, porque a Vivences já saiu na frente, já lançou o software que você pode utilizar ao mesmo tempo tanto o Sky B1 como o D2. Então em breve a gente vai estar torcendo para que a Elsys faça esse software tão aguardado. Muito bem, depois que já fizemos a busca das frequências, agora eu vou estar fazendo isso aqui. vou colocar o QR Code para mim estar ativando. Você está vendo lá pedindo o QR Code. Você vai abrir a câmera do seu celular de forma simples. Só se for um celular com um modelo muito antigo que ele não vai ter essa opção. Mas você vem aqui abriu a câmera em foto no cantinho vai aparecer esse quadradinho com um pontinho no meio que é a opção de buscar os QR Code. Você vai apontar vai apontar aqui deixa eu virar aqui a câmera vai centralizar lá já apareceu o link vou apertar em cima do link ou então na lupazinha já vai aparecer aqui ative seu receptor vai aparecer os dados aqui do equipamento vou estar selecionando o meu estado Ceará a minha cidade que é Kixeramobim está selecionando e já vou estar fazendo a ativação vamos ver aqui se na banda C ainda vai ativar vou colocar aqui que não sou um robô e vou clicar para ativar o meu receptor já disse que foi ativado com sucesso para aguardar cinco minutos deixa eu só liberar aqui um pouquinho de lado para não dar problema com os direitos autorais mas já apareceu lá atrás já apareceu lá atrás a TV Globo vou botar aqui no próximo SBT já liberou ou seja ainda está ainda está ativando na banda C ou seja só vai parar creio eu de ativar no final do mês de julho teve uma nota dizendo que era no final do mês de junho mas ativou normalmente vou mostrar até para vocês aqui que é banda C é banda C deixa eu ver aqui na informação está 1D2 banda C estamos aqui na frequência banda de sat 3768 horizontal 4166 está normal até o momento não saiu não saiu lá atrás você está vendo vermelho aqui para ativar não saiu ainda no SBT já saiu já saiu vamos ver aqui se eu acho a TV de A de Fortaleza vamos ver aqui onde é que ela vai estar está aqui no 77 também ainda está com a tarja de ativação tem que aguardar para ver se vai sair essa tarja dentro de 5 minutos algumas marcas demoram bastante tem dias que é quase instantânea na banda KU que eu estou falando na banda KU na banda C faz tempo que eu não ativo não tem como dizer se está rápida ou se não mas antigamente quando eu ativava era rápido principalmente no Vivences o Vivences ele sempre ativa rápido no caso estou utilizando ultimamente mais a banda KU e na banda KU quando eu vou fazer a ativação geralmente dura de 5 minutos 3 minutos mas tem vezes que quando eu mando clico na opção ativar o receptor com 2 a 3 segundos já aparece a imagem no fundo e automaticamente com poucos segundos já libera tem marcas que demoram mais tempo vamos aqui aguardar para ver se vai realmente sair essa taja aqui da tela é isso aí fiz aqui a busca logo após fazer todo esse procedimento que eu mostrei para vocês fiz mais uma busca e está aqui funcionando e ativado na banda C quem perguntou se ainda está funcionando se ainda está ativando está ativando sim fiz a busca e ativou todos os canais SAT HD regional vou passar a lista aqui para vocês estarem vendo aqui de boa ativou os canais SAT HD regional ou seja ainda não parou de ativar disseram que era 30 de junho depois falaram que era 30 de julho e o que se concretizou é que foi que talvez seja 30 de julho não de junho mostrar o resto dos canais para a gente estar finalizando o vídeo a canção nova que hoje deu adeus a banda a banda C no analógico aqui no digital continua foi um dos canais que saiu já são vários canais que estão saindo e daqui uns dias não vai ficar quase nenhum canal então esse era o conteúdo que nós tínhamos para o vídeo de hoje aqui do canal JD Antenas aí você vai deixando aí nos comentários seu feedback deixando aí as suas impressões as suas perguntas que a gente vai estar respondendo o seu questionamento as suas dúvidas com muito prazer é isso aí galera até mais é isso aí Obrigado.